Oi, 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 inscreva-se! O sapo e a vaca Um dia, um sapo estava brincando em um pasto, quando de repente ele viu uma vaca. Uau! As vacas são enormes! O sapo ficou admirado com o tamanho da vaca. Quando o sapo voltou para casa, ele respirou o fundo e inflou as bochechas. Daí, ele perguntou para sua família. Então, o que acham? Pareço grande como uma vaca? Não! A família respondeu, balançando a cabeça. Então, o sapo respirou ainda mais fundo, inflou o corpo inteiro e perguntou. Agora, eu fiquei grande como uma vaca, não é mesmo? Não! A família respondeu novamente, balançando ainda mais a cabeça. O quê? Ainda pareço menor do que uma vaca? Não pode ser! Desta vez, o sapo respirou ainda mais fundo e se inflou com toda a sua força. Mas enquanto respirava fundo, sua barriga explodiu. Minha barriga! Minha pobre barriguinha! Ai, 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 ai! Minha barriga!